Música Furacão, as flores marridas do campo, pro jarro do teu coração Em tempos de São João, mas também de Copa do Mundo, a preocupação com a violência contra a mulher ganha ainda mais destaque Em quatro das principais festas juninas do Recife, como nessa daqui, equipes estão informando moradores e turistas sobre direitos e como denunciar casos de violência contra a mulher É um tema árido do ponto de vista que trata de violência, mas ele vem com mensagem muito afirmativa dos direitos e da intencionalidade e da proposta de viver relações mais iguais entre homens e mulheres, mais respeitosas Além de um espaço para receber e orientar mulheres, o trabalho é feito no boca a boca Estamos explicando a informação necessária que a população precisa ter para ajudar as mulheres vítimas de violência ou com a possibilidade de ser Então, às vezes, a vítima não tem coragem de ligar, de denunciar, mas se alguém conhece, vê, pode ligar As equipes divulgam também a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal, um serviço que funciona 24 horas por dia e é gratuito pelo número 180 Tem que se fazer alguma coisa, né? E a gente tem que começar do público mesmo Eu acho muito importante, né? Que as mulheres têm que não deixar que essas coisas aconteçam nas suas próprias casas, então elas têm que realmente denunciar Informações que podem mudar histórias Hoje, graças a Deus, eu estou contando histórias, mas eu tive que abrir mão do meu filho Há 10 anos que eu não vejo ele por causa disso Se a gente tivesse tido uma informação como essa, às vezes, podia ter sido diferente Com certeza, teria mais ajudas, né? Porque você hoje em dia, assim, passa 3 anos trancada dentro de uma casa, vivendo, apanhando Esse negócio, assim, é horrível Obrigado 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 Obrigado